Valeu meu nome, eu vou nessa, vou fechar a live aqui, vou acordar cedo amanhã pra viajar. Amanhã não vai ter live porque eu vou estar viajando, depois de amanhã também vou estar viajando. Na verdade dia 12 vai dar, provavelmente, à noite. Aí vou estar lá no meu irmão já, aí vou fazer uma livezinha lá. Dia 13, dia 13 vou partir pro Paraguai, são 15 horas pro Paraguai, então dia 13 também não vai ter live. Não dá pra fazer live no caminho porque não tem sinal, você sabe que o sinal cai. Mas 8 horas da manhã, 7 e meia da manhã eu vou abrir uma live até lá, até o rodoviário e tal. Mas vai ter 100 pessoas assistindo, porra, 7 e meia da manhã. Eu vou fazer vlog já, eu já falei pro pessoal que vou fazer vlog. Mas live em si não vai dar não. Lives normais só vão voltar dia 1º. Dia 1º de abril. Não quer dizer que não vai ter mais live, tá? Vai ter live. Mas live normal dia 1º. Aí a partir do dia 1º, aí eu não vou viajar mais não. Eu mal viajo. Não gosto de sair muito. Só vou sair mesmo por causa da minha mãe. Fora isso, senão nem ia.